Música Calma, dava pra eu fazer alguma... Nossa, correu Vamos achar outro Putz, ele correu, mano Só se ele parar Alguma coisa com ele, tá? Dava pra eu fazer alguma coisa com ele Calma aí Tu iniciou alguma caça? Aham, aham Eu também iniciei, só que não tô vendo agora não Tá vendo o bichinho correndo lá no fundo, hein? Tô vendo, tô vendo ali na frente Peraí Não, não tô vendo mais Ah, tem um aqui, ó No meio do mato aqui, ó Ó, chega agachadinho Porque eu acho que ele se espanta, demorou? Depois dessa aguinha aqui Chega devagar Chega na manhã Tem um aqui Sai de perto Peraí, meu sol tá muito quente, cara Opa Foi? Ah, mano, eu tenho que matar ele, véi Não acredito que eu matei, John Não, não vai levantar Calma Me ajuda, bate nele, John Bate nele, John Bate nele Nossa, toma Amassa Nossa, tá dando já até 3 Ai, não, morreu John, acho que ele Não, te matei, John Nossa, desculpa Tá sangrando? Nossa, toma Mais uma facada, amor Ah, não dá, John Não dá, mano Acho que tem que ser na bala Tem que ser na bala, mano E eu Sete pés, sete pés Faquei, faquei uma Faquei uma Duas Agora tem que morrer, mano Qual foi, cara? Acho que morreu, John Tá sangrando, tá sangrando Você tá sangrando? Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Peraí Ah, já tem que dar facada Tenta desfolar agora Até parece um bobo de desfolar aí Meu discurso Consegui Você quase conseguiu dois pelos O do animal e o meu Tá Tu não tem rádio, né? Não, não tenho, não A gente tinha que falar com os moleques Coitado do C4, mano Tinha atenção com o C4? Ah, entendi É o bichinho Nossa, já conseguiu quatro pés de animal Caraca, John Nós vai farmar lixeiro Mano E nós vai fazer mochila, parça Demorou? Demorou, demorou Vamos, vamos, vamos Tentar achar mais lixo Chora não Chora não Chora não Safado Comédia Hã? Chora não Ah, morreu Morreu, morreu Gordinho Sem vergonha Porquinho Deu, deu de novo Ai, Calico Mano, então não precisa comprar o rifle, velho Eu acho que o rifle é precaução de um leopardo Será que o leopardo ataca a gente? Aham Tá Ó, já tem oito, John Já dá pra fazer duas mochilas, mano De venda É, não sei se alguém vai Talvez as pessoas queiram comprar a mochila por causa da madeireira Agora Aqui só deu duas Não, não Tem seis Vamos tentar achar mais um e a gente vai embora Bora Vem aqui Ixi, John Nossa, aqui é um puma, mano Ixi, não vai dar pra não Não? Melhor não Não, porque se eu acho Eu acho que assim Você consegue até matar ele Mas tipo, ele não pode levantar Vixe Deixa abaixo, vamos em outro Ah, tem outro porcadinho na frente pra mim Sabe se eu bato nele e você consegue ver, né? Ah, não sei Vem cá Porque os seus eu não vejo os seus Você não vê meus bichos? Não Só quando eu bato? É, só quando você bate Porque ele fica caro Ele fica dentro e mata pra mim, tá ligado? Tem movimento ruim Ah, tem outro puma ali na esquerda Deixa eu ver Pelo meu GPS tem mais um por aqui, ó Um pouco Lá na frente Opa, aqui, 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 ó Sai de perto Toma Chora Só vergonha Hum Peppa Pig Hum Já foi, já foi, já foi Aí, deixa eu ver aqui o meu chão Então, o... O porcelou que ia fugir ou chegar perto Acho que o porquinho vem dois Aquele bicho é maior, tá ligado? Aham Talvez, conforme a dificuldade, né? Venha mais, pode ser isso E o tamanho também É Ou só é randau mesmo, né? Ah Nenhum Nossa, aí azaralhou o porquinho Vamos Mais um aqui Tem um aqui na esquerda Ixi Não, não Voltei uma puma Abortar a missão Deixa eu ver Mais um aqui, ó Uma ovelha Caralho, ela tem que dar bastante Ixi, é outro puma, John Caralho Não, melhor não Hum Quer tentar, mano? Eu vou tentar, velho É o seguinte Ela não pode levantar Se você dar um golpe nela E ela levantar Acho que ela Acho que ela Acho que vai acima de você E é Eu e você, velho Nossa, mano Eu vou ficar triste se eu morrer, velho Tenta enganar o suporte de novo depois Tá Vai Tenta enganar o suporte de novo Ixi, John já tava usando pra eu ir embora Tá suave, mano Quero provar, não Do outro lado tem, não Tô de boa Porque se perder eu vou perder tudo Cuidado com o canivete, você cai na água Hum Ah, mano Putz, talvez as peles, né Ah, as peles pode perder Ah, mano Tem que passar para aquela lista de bagulho Que a gente anda meio Vamos, vamos, vem Vamos na puma, vai Ou é perder as peles Ou é perder as peles Sai de perto, sai de perto Meu Deus, John Ai, tô comendo John Toma Não, não, levando Tá suave Calma Toma Cuidado Toma Foi, foi Foi Tá Acho que deu, acho que deu Foi, acho que foi Foi, foi Você vai Quando você vai trocar com o BK, Felipe? Felipe? Filinho Felipe Deu um nome pro bicho que você acabou de matar Entendi Dá carne dele aí que eu tô comendo, mano Tô com fome Carne? Ah, dele Tinha ou não? Ah, deu Foi o carne Aliás, eu sou morador de tempo aqui, caralho Mas, é Eu acho que dá pra comer Tenta aí Joguei no chão Carne animal Foi? Dá não Não? Não, não Deve dar pra cozinhar, então Peraí, deixa eu pegar o topo 1, mano Tem que ter 8, mano Caraca, galera Eu só tô conseguindo 6, mano Ai Meu Deus Morri John, morri, John Meu Deus John, 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 John John, pelo amor de Deus John, morri Ah, não, cara Ah, não Agora eu tenho que comprar adrenalina, mano Ah, não Rapaziada Não sabia que o bicho atacava, velho Ah Não tomou nada, velho Nada combinando Ah, o bicho tá na água Bicho tá na água É um pato? Que isso? Putz, será que se eu pular na água vai dar merda? Será que eu vou morrer? Aqui, ó Tá ali fazendo barulho ali, mano Que bicho é esse? Galera Bicho, nem vou chegar perto Vai que é um tubarão Tem um bicho ali na água Atropela os bichos, BK Acho que não pode não, galera Acho que nem morre Sei lá, mano E aqui, ó O carro também não vai andar bem, não Mas só esse carro quebrado Tem um bicho pra cá, ó Ixi, meu Deus do céu Olha o terror do BK aqui, galera Vou tentar, família Montei esse bicho aqui Me matou, mano Será que eu tento, tropa? Ai, mano Não foi hit kill, velho Calma, chica de quequinhos Na moral, você vai rodar só na bunda Calma, calma Opa Rosana, não Masinho 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 Foi 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 Pelo amor de Deus, né Foi Foi Mansinho Opa Tá trenx Tá trenx Tá trenx Tá trenx Mano Ontem eu morri, galera Pra esse bicho aqui, velho Se deixar levantar Já era, mano É Krauss? Krauss Como é que eu vou ganhar? Nossa Só uma, mano Orra Matar um porco Eu ganho mais Mais pelo, velho Agora eu só Aqui pra bem pra frente Acho que tem bicho Que dá mais coisa Ou é Randall mesmo Tem bicho que dá menos coisa Não sei Vem, vem, vem Vem pra TDT Vem, vem, vem Vem, vem Aqui Que isso É um lobo, é? Nossa Quase eu já esvalo o bicho aqui Esse é o problema, galera Esse olhinho, velho Levanta, não Não levanta Não levanta Comédia Lobinho Tesemog Fica suave, tio Suave aí, viu, João? Tenta nada Pegar aqui Coyote Vem, 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 vem Ê, é um barque Eita, esse imensivo tá bom Lepo, como vai Ah não, mano, esse cara não tá atropelando não, né, velho Ah, mas não é, vou pegar o Pix aqui agora Peraí Tô lá adorando ele que já vai, já vai descer do carro Bonito, hein, bonito, hein Hum, sabia que isso aqui era carro de trilha não, hein Fez direitinho lá com o Tiringa, né, o negócio Não é simpatia Grita aí, paizão, grita aí, grita aí Bonito, né, o carro aqui de trilha, né Gostou, gostou É um barco, né Tá podendo, né, fazer isso aqui, né 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 Esperto não, viu, João 180 Vou mandar pra Rafinha Se a Rafinha achar ruim, tomara que ele logo é um ban na cabelo Vou largar do seu otário 10 mil Oxi, então vai ficar assim Negativo Vai comprar faca pra mim, tu quer que eu te dou, hein Eita de tiração, hein, mina Vai que tu me mata Eu não te conheço Você ia esfolar aquele ali, não Acho que é muito grande pra mim Mais uma Comédia Cadê o olhinho, cadê o olhinho Deu bom, deu bom, deu bom Será que a minha ele morreu? É um rinocentro, é um jacaré O que era aquilo, galera? Mano, eu só tô pegando carne, velho Nossa Pouquinho couro Preciso de couro Vamos pra cá Legal esse emprego, né, rapaziada Imagina quando a gente comprar um rifle de caça, mano Nossa, vai ser muito rápido de eu matar os bichos, velho Só chegar a dar um tirinho Foi, mais um Foi Ela tá por aqui, ó Aqui, ó Mano, eu quero que um desses caras Fazendo essas graças aí me atropela, viu Deu troca Foi Eita Tomei um TP, foi Hmm E D9 me dando TP, é Cara, me deu TP Buguei, velho Que ódio, mano Porra, já ia conseguir esfolar o bicho O cara me deu TP Me tirou do lugar, mano Já vai ali, né, já vai ali Já vai ali Já vai ali Acho que a carne de javali é muito pesada e você não tem espaço Hmm Acho que bichos maiores Ah Entendi, rapaziada Faz sentido É verdade Porque ele era grandão, né Carne de que? Dá mais dinheiro Não sei, mano Acho que de puma Ih, ah Espaço suficiente Ó, carne animal Corte nobre de classe S Ó, eu vou jogar isso aqui fora Quero pegar pele, mano Quero pegar pele pra fazer mochila Será que eu consigo pegar de novo? Porque eu não Dei espaço suficiente Guardando no carro Calma aí Sumiu Deixa eu ver Tem mais Os bichos estão acabando, galera Tá, tem uma Uma puma Ai, meu Deus Ai, tô com medo Tô com medo De não conseguir matar a puma, velho E dar merda Faz a mochila Pra fazer a mochila tem que ter 4 Mano, e o medo, velho A primeira eu consegui matar Primeiro eu tinha conseguido matar também ontem A segunda que foi o bicho, mano Com minha mansinha Mancinho, mansinho Ele é bonitinho, meu Deus Toma Toma Piranha Hum Hum Mais uma Mais duas só pra garantir Mais uma Morreu, né? Com média Sem vergonha Meu Deus Achei que tinha levantado Acho que isso aqui vai me dar muita coisa, hein, galera Alguém matando alguém aqui atrás Tô com medo de dar espaço Cheio de novo Mano, me dá couro, velho Por favor, mano Nossa, muito couro Seis couro Tá Aqui tá Pegar mais dois couro Eu vou embora Aqui, ó Um Javali Ah, esse aqui é pequeno Ó, dois Ah, não Ai, morri Morri Lobo Lobo Levanta Desce os dois Meu Deus Lobo 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 É você Meu Deus Javali corre Ainda bem Vou matar o lobo, galera Se esse lobo matar Eu tô na merda Nossa, bati nos dois, galera Que isso? Xexé? Xexé Xexé Sem brincadeira Nossa, esse aqui é bolado, tá? Olhinho dele De mafioso Ó Xexé tartaruga, mano Será que tem um xexé aqui? Vai estar no Twitter BK em cima Eita Livoso tem uns bichos gigantes aqui, hein, mano Será que dois 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 Velho animal aqui Há uma carne só Bate, bate, bate Toma Tô força Safado Mediu não ter espaço Aquele cara ali, ó Ele já abateu o bicho Eu acho Ele não tá conseguindo pegar Descarregou Vou tentar pegar esse e aquele ali Ele não conseguiu esfolar aquele Eu vou esfolar aquele ali Vou falar pra ele segurar a carne aqui, hein Nú, deu bom Ô, ô Tu quer que eu esfolar esse bicho aqui, hein? Deixa eu esfolar ele aqui Só que vou estar sem mochila Pega Sai, sai de perto aí Sai de perto aí Sai de perto aí Mano Mano, peguei muito couro, tá? Eu também Vamos, vamos Vamos embora, então Mano, a gente já tem uns 70, tá? Couro? Aham Ahn Como assim? Como assim? Nós tá aqui desde cedo, né, pai? Oxi, mano Aqui tem 30 Eu tava com 12 E coloquei no carro Ficou 21 Que isso Tenho mais 4 aqui Tu tem aí também 4, 21, 30, 31, 35 Não, eu vou 10 O que? 10 10 Tem 65 couro, então Bora, bora, bora Bora, bora Tem um celular aqui pra carregar, galera Italiano e o barquinho já Já se viram? Já, já Ela tá trabalhando de De ônibus Por isso que eu não tô muito junto com ela Porque a gente tá fazendo, tipo Bagulho diferente, tá ligado? Mas ela tá com a LED Tá suave Oi Será que vai dar uma facada naquele caramba? Não, não Deixa eu bater Aí dá problema Os caras se matarem, sabe? Tira as facas da mão Pra você não me dar uma facada também Tá um mofo Você não Só nos caras, né? É O miele do farm tá Entendi nada Não entendi O que você disse? Tem um javari ali Não, não, não Mano Quem é esse perturbado aqui, cara? É o Rian Meu Deus, Rian Que bagulho, filho Acabei de dar expor no moleque Pra eu tá fazendo isso E tu tá fazendo também Pegar seu pix Vou mandar o seu E o seu e o do cara Pra Rafinha, viu? Tá falando sério Pra ter essa vida, né? Calma, vamos, vamos Pera aí Deixa eu entrar no rádio Tudo sintonizado Pior que eu tava Eu tava com a mochila em Melli Ontem, mano Rodorna, viu? Minha parece que é perturbado Mano, deixa o táxi ali Tá ligado? Agora ele vai entrar no barranco Na água, no mar Olha Por que ele vai tacar esse carro dele ali No meio da água ali, galera? Tá atropelado o jacaré Que deve ter ali no meio Deixa eu ver Doido Tá o fluxo aqui, né? Sabe o que vai dar depois? Talvez Só quem vai conseguir caçar Quem tiver com arma Porque os caras vai, tipo assim Vai matar muito rápido Tá ligado? Vai matando Então, qual que é o nosso? Mano, acho que era o primeiro aqui, velho Não sei Putz Mas eu não lembro de tacar esse bagulho em cima E qual tá aberto? Esse É esse? Bora Tem empate aqui comigo Mas mesmo Eu tô repelitando o carro do 2R Um ali no meio Não Matou o bichinho não No meio da rua ali mesmo Correndo E pra ter essa vida, né? Arrastando pra cima Arrastando pro ar Comprar É o rio Buda Buda Essa foda Incursou no morro Encontrou atropados Vão larguir Com a sobra Que cheira Trafica Que mata Polícia E também Que faz T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T